A casa que fica no bairro Santa Felicidade, em Curitiba, foi construída no terreno da Coab, que há quatro anos o Gessé ganhou e paga todos os meses em dia. Em dezembro do ano passado, o pedreiro teve uma surpresa desagradável. Ele recebeu uma ordem de desocupação que seria cumprida no dia 7 de janeiro. Quando recebi ela, para mim, como se soubesse que você tinha a sua casa, que seria um pagamento feito todos os meses, investindo para construir, para arrumar a casa, e de repente ficar sem ter essa posse. Sem dinheiro para pagar um advogado, o Gessé procurou um defensor público, que reverteu a situação do pedreiro. No primeiro momento, parecia que seria muito difícil fazer qualquer coisa, em face do momento muito avançado em que recebemos esse processo, que já não seria cabível nenhum tipo de defesa. Mas, estudando o processo, nós conseguimos vislumbrar uma falha processual. Qualquer pessoa com renda de até três salários mínimos pode vir até a Defensoria Pública para resolver questões jurídicas nas áreas da família, cível, infância e juventude, criminal e execução penal. Para dar entrada no atendimento, é preciso trazer cópia do RG, do CPF e também dos comprovantes de residência e de renda. Para mim, eu estou tranquilo. Graças a Deus, agora estou mais aliviado. Mas, quando está no início, Deus nos acuda. Onde vai recorrer? Você me perde o sono, parei no hospital por causa disso, por causa dessa decisão, né? Graças a Deus, estou tranquilo.